E foi solto depois de pagar fiança aquele diretor de uma escola suspeito de furtar a merenda escolar no Ceará. Caio Passos. O diretor de uma escola pública em Kixeramobim, no interior do Ceará, suspeito de furtar carne da merenda escolar da instituição em que trabalhava, foi solto após audiência de custódia. O acusado pagou fiança para responder em liberdade. Em acordo pela soltura, o suspeito concordou que não entraria na unidade escolar e nem pode falar com funcionários. Ele também foi afastado do cargo. O crime foi registrado por câmeras de segurança da escola na última quarta-feira. Segundo informações da Polícia Civil, o homem de 44 anos frequentava o colégio aos finais de semana e feriados, há pelo menos quatro meses para subtrair alimentos. Gente, isso não é o cúmulo. É o cúmulo roubando merenda de criança. De estudar, que isso, né? Parece que a gente tem a impressão que esse tipo de coisa não acontece. Não, não pode ser, não acontece. Mas século XXI, tem câmera para todo lado, né? As pessoas estão mais instruídas moralmente e tudo mais. Olha, o Pablo disse para a gente não deixar de ler isso aqui. Em depoimento à Polícia Civil, o diretor afirmou que o material retirado do colégio seria uma forma de pagar para um pedreiro que fez serviços de reparo no banheiro dos professores da unidade. Disse ainda, atenção, que alguém usou de má fé ao publicar os vídeos das câmeras de segurança e que ele mesmo havia comprado o equipamento com o objetivo de evitar roubos e furtos na escola. Olha que ironia. Ele próprio foi pego nas câmeras de segurança que, segundo ele, foi que ele próprio teria comprado. Bom, não funciona assim a administração de uma escola, né? Você não manda consertar uma privada e tira merenda dos alunos para pagar o pedreiro. E essa, veja, é a melhor das hipóteses. A gente acreditar que esse cara está falando a verdade já é um absurdo. Você tirar comida da boca de criança para pagar por um serviço feito por um profissional no banheiro. Administrar um colégio desse jeito? É. O senhor é o diretor dessa escola, sim, e a administração? Essa é a prestação de contas? Essa é a qualidade da administração da escola que o senhor oferece aos pais e a essas crianças. Mas, de novo, essa é a melhor das hipóteses. A pior é ele ter levado a comida para ele mesmo.